A crise econômica mundial provoca muitas dúvidas. Quem usou dinheiro do Fundo de Garantia para investir em ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce, por exemplo, é um dos mais ansiosos. Lucro ou prejuízo? Especialistas ouvidos pelo Jornal da Gazeta respondem a essa e outras perguntas da população. Oito anos atrás, Ricardo decidiu arriscar. Sacou R$ 22 mil, metade do Fundo de Garantia, e investiu em ações da Petrobras. Fiquei preocupado em tirar uma coisa que é certa, num rendimento pouco mais certo, e investir em uma coisa que eu nunca tinha investido. Investi em ações, eu nunca tinha visto nem falar disso. O rendimento superou todas as expectativas, e até o mês passado, ele tinha mais de R$ 360 mil. Só que aí veio a crise, e em menos de 30 dias, ele viu seus títulos despencarem 32%, com prejuízo de R$ 88 mil. Dizer que não dá um susto, dá, lógico que dá um susto. Mas o rendimento do fundo é muito inferior a isso. Então mesmo com essa perca, eu ainda continuo ganhando muito com essas ações. Em 2000 e 2002, o governo autorizou os trabalhadores a usarem 50% do Fundo de Garantia para comprar ações da Vale do Rio Doce e da Petrobras. Cerca de 310 mil pessoas fizeram o investimento, num total de R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais. Desde a criação, os fundos da Vale renderam mais de 900%, e os da Petrobras ultrapassaram os 1.200%. Márcio é analista de risco e está acostumado com as turbulências do mercado. Segundo ele, apesar da queda nos papéis das grandes empresas, quem trocou parte do FGTS por ações, fez um bom negócio. Na época, quem comprou ações da Petrobras com o FGTS e a rentabilidade até hoje, ela é superior a 700%, mesmo com essa queda que nós verificamos recentemente na Bolsa. E para quem tem dinheiro guardado e não precisa de retorno a curto prazo, ele avisa. Agora é a melhor hora para apostar na Bolsa. Quem hoje vai necessitar do recurso num prazo inferior a um ano, eu não recomendo entrar na Bolsa agora. Mas quem pretende fazer uma poupança de longo prazo, o ideal seria nesse momento dispor desse recurso para aquisição de ações. Além de interferir diretamente no mercado de ações, a crise financeira também ameaça a economia da maioria dos brasileiros, que não tem aplicações na Bolsa, mas está com medo diante de tantas incertezas. Pelas ruas encontramos pessoas preocupadas com a inflação. Eu queria saber se com essa crise vai ter alta nos preços. Para fins de alimentos, a tendência é que não exista um aumento de preços. Já para bens duráveis, a tendência é que pode existir dependendo da composição da matéria-prima. Com essa crise, é melhor comprar a vista ou a prazo? Se eu consigo ter em 10 vezes aquele valor que eu tenho a vista, a vista tem que ter um desconto. Porque necessariamente a prazo tem uma taxa de juros embutida, então tem que ser negociado um desconto para comprar a vista. Eu gostaria de saber se agora é a hora de fazer empréstimo bancário. Quem já tem uma dívida vencida, não necessariamente deveria se preocupar tanto com uma taxa de juros, mas sim buscar negociar essa dívida ou buscar uma outra operação, até mesmo para evitar que o nome seja apontado como um mau devedor.